Se não sabes o que é a esperança que não para, que não cansa É com certeza tal com a firmeza, com a graça de fé Sonho com seu desfeito, gosto de um gosto perfeito Um evento desse engrandece não só Portugal, no Brasil, no Rio de Janeiro como a música portuguesa e como todos os portugueses que vivem cá Com certeza, é um prazer ver mais uma vez aqui a Cidade das Artes a receber os nossos artistas e com casa cheia hoje Portanto, isto é um presente à Cidade do Rio de Janeiro, aos cariocas para que vejam o melhor da nossa música nacional Hoje com este maravilhoso artista que é o Carlos do Carmo com a Raquel Tavares, com a casa cheia mesmo, absolutamente lotada e ontem com a Cuca Roseta, também um sucesso aqui na Cidade das Artes Então a nossa música cada vez mais atrai os cariocas e é também um prestigio a toda a nossa comunidade aqui no Rio de Janeiro Nem um cigarro me conforta Nem o luar hoje me abraça Eu não te encontrei jamais E nestas noites sempre iguais Sou mais uma sombra que passa Sombra que passa e nada mais Ao longo desta madrugada A sombra da vida Mora nas pedras da calçada Já não tem nada Nada partida Quando o amanhã Nasce enfeitada O sol Que a procura Não sabe quanto a madrugada E agora mais uma estrela que participou da noite de Gala de Fados Do Festival de Fados aqui na Cidade das Artes do Rio de Janeiro Uma grata surpresa para mim Para o público que a gente entrevistou Deu um show Não só com a sua linda voz Com a sua espontaneidade E com o seu amor pelo Brasil e pelo Rio de Janeiro Parabéns Puxa, assim eu vou dar entrevista toda hora aqui no Rio de Janeiro Não, obrigada De facto para mim fica É quase que fácil Atuar aqui no Rio de Janeiro Porque é tanta a inspiração É tanta a emoção e as coisas boas Que o Rio me faz sentir E o Brasil me faz sentir Mas muito especialmente o Rio de Janeiro Não posso negar Que é só chegar no palco e cantar Porque eu já vou tão inspirada para o palco Que é só cantar É só deixar fluir E fazer acontecer Fado Que é isso que eu digo sempre Esta coisa do Fado Não há que pensar muito na coisa Há que sentir Só sentir E aqui é tão fácil Porque o povo entende-nos bem O povo recebe a mensagem E às vezes ainda que o português não seja muito fácil de entender Porque eu sei que não é Nem sempre o povo entende o português todo Eu sei que não Mas entendem a emoção E isso é Fado Então para mim é sempre incrível Todas as vezes que eu venho no Rio é sempre melhor É sempre uma descoberta E é sempre maior a vontade de voltar A Lua 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 Uvens, lá na mata-bocão do céu, chupavam manchas locuradas, que sumam o fogo louco. Um beba no chão do fogo, fazia irreverência a ti, na noite do Brasil, meu Brasil. Deve ser uma emoção muito grande, cantar numa sala dessa, espetacular, sendo convidada pelo ícone, Carlos do Carmo. Agora vou ligar o chip carioca, tá? Fica mais fácil. Oi, gente, essa é Raquel Carioca. Então é o seguinte, ser convidada pelo Carlos do Carmo, sabe aqueles objetivos? Quando eu comecei a cantar fado, tem 25 anos, eu tenho 30, eu comecei muito pequenininha. Se alguém me falasse há 15 anos atrás, ah, Raquel, você um dia vai ser convidada do Carlos do Carmo para um show dele, eu não acreditaria, jamais, porque ele está lá num patamar tão alto, tão elevado, não só do ponto de vista artístico, mas no seu estatuto, como cidadão, como artista. Ele é uma pessoa muito influente em nós e na sociedade. O Carlos é uma pessoa incontornável na música portuguesa e na sociedade portuguesa. Então, para mim, é uma honra muito grande ter o convite dele para celebrar essa data tão especial, que são 50 anos de carreira. Eu acho que, eu não sei se hoje em dia a indústria musical nos permite chegar tão longe e celebrar 50 anos, porque esse mundo está muito difícil, há muita informação, há muita gente, então fica mais difícil. Mas é, de fato, louvável e, mais do que isso, a generosidade dele, de convidar artistas novos, a nova geração, para partilhar esse momento com ele. Que ele podia ficar sozinho, né, curtindo a dele. Não, ele quis partilhar esse lugar conosco. Então, eu me sinto muito honrada, muito feliz mesmo. Mas em fado, só aparece quando não se esquece que não é fado. Se não sabes o que é a esperança, que não para, que não cansa, é com certeza tal, com a firmeza, com o gás de fé. Sonho com o seu desfeito, gosto de um gosto perfeito, que nos enfada, mas que não siga o alto que o fado é. Como você vê o momento do fado, com essa nova geração como você, não é? E esse festival de fado que está sendo realizado já pelo terceiro ano e com muito sucesso? Agora em português de Portugal. Isto. Agora em português, oi. Agora sou a Raquel Portuguesa. Olha, estás a ver que eu também mando uma de português, estás a ver? Deixa para lá. Mal, mandei mal. Mandei mal. Então, essa edição do Festival do Fado, que já é a terceira aqui no Rio de Janeiro, eu vou-te falar, eu acho que é do enorme altruísmo para com a música portuguesa. Porque eu acho, e se me permitem a honestidade, Portugal toda a vida recebeu muito da cultura brasileira. Eu cresci a ouvir tudo, desde a MPB ao Samba de Raiz. Muito da MPB, obviamente, o Caetano, o Chico, o João Gilberto, a Ivan Lis, que eu adoro, de resto, as novelas brasileiras, os autores, os artistas. E foi difícil o Fado de chegar ao Rio de Janeiro. Ele teve uma altura muito forte, nos anos 60 e 70, não é? Com a presença da Amália, do Carlos, que era frequente no Canecão, o Fado Acontecer. E depois houve ali um enorme interregno. E quando eu comecei a vir ao Rio de Janeiro, há quatro anos atrás, a minha gente aqui do Rio dizia, ah, Raquel, mas o Fado não é uma coisa meio triste? E eu falava, olha, falar que o Fado é triste, é a mesma coisa que falar que o Samba é alegre. Mentira. Se tem música triste nesse mundo, é Samba. O Fado também não é só tristeza, também canta alegria. Então, finalmente, o brasileiro está a receber o Fado como música do mundo, que canta a vida, tal qual como o Samba canta. É uma música do povo, de cariz popular, uma música urbana, contemporânea. E então, esta nova geração, acho que veio atenuar um pouco a imagem que se tinha também dos fadistas, e das fadistas, que eram mulheres sisudas, vestiam de preto. Fado triste, melancólico. Nossa, sofriam muito. A gente sofre, é verdade. Nós sofremos um pouco, mas não é só isso. Então, eu, enquanto fadista, tenho o propósito, quase que provaram, aqui no Rio, que um show, de fato, pode ser bem animado. Aliás, como viram com o Carlos do Carmo, que tem 50 anos, de fato. E o show foi animado, teve um momento denso, de emoção, muito espirituoso. Mas ele tem um humor incrível, muito inteligente. Então, nós somos artistas, além de sermos fadistas. Somos artistas. E, portanto, obrigada ao Brasil, obrigada ao Rio de Janeiro por nos receber mais uma vez. Esse festival, de fato, que eu tenho que louvar, o Álvaro Corrões, a Cone, que organizaram este festival com tanta dedicação, com tanto pulso, porque nós sabemos o quão difícil é, e espero, obviamente, voltar numa próxima edição. Quem sabe? Eu gostaria muito. Como é que nasceu essa paixão pelo Rio de Janeiro? Como é que você foi cantar samba com o Cidíssimo aqui? E também fiquei sabendo que você, além disso, também adora dançar, adora praia. Ah, sim. Por isso que eu falo que, noutra vida, eu fui carioca. Só pode, porque é o seguinte, olha, eu sou salguerense, eu já desfilei na escola há três anos. Fui lá no carro também, fui em diretoria chique. Eu tenho um time e eu adoro praia, eu adoro dançar. Eu acho que se você me perguntar o que você gosta mais de fazer, se é cantar, se é dançar, eu não vou saber responder. Porque eu gosto mesmo muito de dançar. Dançar é quase a minha segunda expressão. Eu gosto mesmo muito. E o Rio? No Rio eu posso ser isso tudo. Não quer dizer que em Portugal eu não posso, é claro que eu posso, como é óbvio. Mas aqui é quase como se eu tivesse uma liberdade diferente. O Rio tem essa liberdade. O povo carioca é assim, né? Ele traz esse despreconceito. E eu vou te falar, eu me tornei uma mulher diferente desde que comecei a vir no Rio de Janeiro. Eu sou uma mulher diferente, uma cantora diferente, uma fadista diferente. Eu sou muito mais despreconceituosa. Porque são culturas diferentes. A cultura europeia com a cultura daqui da América Latina, né? São efetivamente diferentes. E eu decidi que, aquela coisa de Roma ser romano, no Brasil e no Rio ser carioca. Porque é tudo muito mais fácil. Então eu me entreguei de corpo e alma para essa cultura. Uma história muito longa, que a gente tinha que ficar aqui uns 40 minutos para eu contar direitinho. Não vai acontecer hoje. No especial, quem sabe eu aconteça e eu conte. Agora eu vou te falar, eu tenho uma família no Rio, adotada, de coração. Tem avô, tem avó, tem prima, tem tio, tem tudo. Tem sobrinho, tem um safilhado, tem um monte de gente aqui. Tenho três casas para ficar. Eu sei que o mar te separa de mim. Não deixa a distância de dar nosso fim. Não deixa. Então meu amor, vem pra perto de mim. Se a vida e o destino quiserem assim. Aceita. Obrigada. E a Ceia Portugal, trazendo o Brasil juntinho com você, lá e aqui, na Cidade das Artes do Rio de Janeiro. O ator português, brasileiro. Ele que conquistou o coração de todos aqui no Brasil. Ricardo, qual a importância do Fado numa sala dessa aqui, espetacular, no Rio de Janeiro? Olha, eu sou muito feliz de estar aqui hoje, estou muito feliz de estar aqui hoje, porque realmente é uma sala emblemática, é uma sala que representa hoje em dia a cultura, não é, aqui do Rio de Janeiro, a cultura carioca, uma das salas. Mas é uma sala que, pelo seu tamanho, pela sua dimensão, pelos artistas, pelos espetáculos que passaram aqui, muito importante hoje em dia da cena cultural carioca. Então você ter um espetáculo de Fado, esse festival que é o terceiro ano, que está fazendo esse festival um pouco pelo mundo inteiro. E obviamente vir aqui ao Brasil, país irmão, e trazendo essa cultura tão tradicional de Portugal e enchendo a sala é prova não só que a cultura portuguesa está muito viva, que ela tem muitos adeptos aqui no Rio e pelo Brasil e que ela deve vir com mais frequência. Então eu fico muito feliz, não só como sendo português, mas já morador do Brasil há muito tempo, que realmente a cultura se propague e digamos que ela se cruze a brasileira com a portuguesa e a portuguesa com a brasileira, enchendo salas, tanto aqui como a cultura brasileira quando chega em Portugal e enche salas de espetáculos também. Eu tive ontem, tive hoje, sabe os jovens, brasileiros e portuguesa foi muito bacana. Eu acho que os grandes mestres, como é o caso do Carlos, tem uma noção de que eles ensinam tudo aos novos cantores, mas os novos cantores também trazem muito para eles e ensinam também. Então eu acho que o mestre é grande e como ele é, é muito grande, para mim é uma referência muito grande do mundo do Fado e como pessoa também, como ser humano, que eu já conheço há muito tempo, ele gosta de agregar e de trazer essa juventude. Ele mesmo no palco falou isso. Então eu acho que isso é, digamos que, a mecânica que deveria existir em todas as profissões. As pessoas com mais experiências, com mais mundo, têm que trazer as mais novas para perto e assim caminharem juntas. E a vida é isso. Então eu fico muito feliz com essas gerações diferentes, se cruzando, aprendendo e de mãos dadas, contribuindo para um espetáculo incrível. Porque afinal, assim é Portugal. E a vida mais fina, deixe-me um beijo em mim.